Aê, é o F3 e o M&M Tão fazendo uma enquete e eu também fui questionado Sobre voltar com o ex, eu não sei o que eu faço Peço, quero, não quero Faço, peço, quero, não quero Se falar que se arrependeu de tudo que fez no passado Peço, quero, não quero Faço, peço, quero, não quero Porque vem com o mesmo problema e com o mais KM rodado Peço, quero, não quero Faço, peço, quero, não quero Porque vem com o mesmo problema e com o mais KM rodado Peço, peço, quero, não quero Faço, peço, quero, não quero Faço Aê, é o F3 e o M&M Aê, é o F3 e o M&M Peço, 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 quero, não quero Fazemos com o mesmo problema e com o mais KM rodado Peço, 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 não quero Faço Peço, 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 não quero Faço Aê, é o F3 e o M&M Aê, é o MP3